Ligando para o chefe, querendo férias, kkk Meu chefe não libera em ser trabalho escravo Eu tô sendo trabalhado forçado Eu tô cansado de ser só explorado Cadê as minhas férias porque eu tô exausto Meu chefe não libera em ser trabalho escravo Você não voltou de férias ontem? Te perguntei nada, não? Tá bom!